O Ministério da Justiça autorizou o envio de uma força-tarefa de intervenção penitenciária para o Estado do Pará. Por 30 dias, as equipes vão atuar na guarda, vigilância e custódia de presos. 58 detentos morreram ontem em Altamira, numa guerra de facções. Hoje, alguns líderes da rebelião foram transferidos. 16 presos chegaram a Belém em aviões da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Duas aeronaves foram usadas na operação. Cada detento viajou acompanhado por um policial. Da capital paraense, 10 desses presos irão para presídios federais e 6 serão realocados em casas penais do Pará. Outros 30 internos do Centro de Recuperação de Altamira também estão sendo transferidos para Belém em um caminhão-sela. 100 agentes fazem a escolta pela estrada. Todos foram identificados como executores e articuladores dos atos violentos dentro da unidade prisional. Seriam integrantes de organizações criminosas do Rio de Janeiro e São Paulo. Eles já respondem por crimes como roubo, latrocínio, homicídio e tráfico de drogas. Eles responderão por vários crimes. Homicídio qualificado, motim, incêndio, associação criminosa, dano qualificado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou o envio de uma força-tarefa de intervenção penitenciária para atuar no Pará por 30 dias. O ministro também informa que existem presídios no Estado que serão finalizados em breve. Em Altamira, continua o trabalho de identificação dos 58 presos mortos durante o confronto. As famílias decidiram que o velório será coletivo. Apoio de identificação dos 58 presos mortos durante o período de descanso.